Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um vídeo aqui para o nosso domingão Embraer, tá bom? Embraer, nós estamos de olho para ela para uma possível venda, nós vamos comentar um pouquinho mais agora sobre ela nesse vídeo Análise Rápida com Embraer. Então sejam todos muito bem-vindos, hoje já falamos sobre, em apenas um vídeo exclusivo, falamos sobre JHSF, Magalu e Bradesco e agora nessa parte vamos falar da Embraer. Lembrando, o nosso Visão Semanal vai vir em forma gravada hoje à noite para vocês, tá bom? Me sigam lá no Instagram para vocês acompanharem o horário certinho, para vocês acompanharem o nosso Visão Semanal. Galera, a gente tem aqui a Embraer, o primeiro ponto dentro do Análise Rápida, a gente apaga todos os estudos, tá? E o Análise Rápida tem o foco, o objetivo de aqui, juntos, nós vamos estudar a movimentação desse ativo e vamos também, tá? Trazer aqui pontos relevantes, respeitando alguns conselhos da análise técnica. Mas, claro, a gente não está trazendo aqui nenhuma recomendação, nem de compra, nem de venda. Fechado? Vamos nessa? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, uma coisa que eu sempre observo na hora que eu vou estudar um ativo, tá? São pontos de fundo. Olha como a Embraer tem esses pontos de fundo importantes, tá? Pontos de fundo importantes. Aqui chegou a romper, pode até, a gente pode até estudar como rompimento falso, devolver o movimento, tá? Por quê? Aliás, ela rompe e devolve, né? Mas quem entrou vendido aqui é capaz que pegou uma direção. Então, pode ser falso para quem estava com meta mais distante, mas quem estava com meta mais curta é capaz que deu muito certo aqui a superação, 21% desde um ponto de entrada. Mas, ela testa, né? Repara que esse candle aqui, ó, é praticamente um teste também num outro ponto que teve para trás. O mercado afunda de vez e volta para cima. Perde uma região de suporte, torna ela como região de resistência, depois volta lá para cima, né? Volta, rompe essa região, vai embora, faz um topo. Volta lá, né? Para a região de topinhos anteriores também. Olha só como é que a Embraer está embaralhada e volta agora novamente para testar essa região. Que aí, lembra? Preço vem, faz fundo, faz fundo. Aquela região embaixo do preço, ela é conhecida como suporte. E se tem uma região em cima, ó, então se tem uma região em cima, ali a gente chama de resistência. Quando a gente tem uma região de preço embaixo do preço, opa, então a gente chama ela de suporte. Quando ela passa para baixo, volta para testar, essa mesma região que antes era suporte, agora ela está em cima do preço, a gente chama ela de resistência. Então, essa região, o que era suporte aqui, suporte aqui, vira região de resistência para cá, para vir testar, testa, fura, vai embora, volta agora para testar como suporte. Volta para testar como suporte, a gente está de olho para quê? Um movimento mais forte aqui para baixo pode gerar uma venda para a gente operar vendido e tentar ver Embraer aí, né? Como uma estratégia operando vendido para ganhar com Embraer na queda, vindo buscar essa região de 5,80. Isso é o gráfico que está dizendo para a gente, até porque nós temos uma perna de baixa, testa no MedMob de 20, sobe, corrige, respira, afunde de novo, ou seja, já construiu topos e fundos descendentes nesse período, faz outro fundo, volta agora para uma região de média e a gente está só esperando confirmar mais um topo aqui e confirmar que isso aqui é um fundo descendente frente a esse para a gente entrar vendido. Só que, claro, isso tudo que eu estou falando para você é um papel que, como eu disse, está embaralhado dentro de uma região de preço, tá? Onde a gente também está de olho aqui nela para quê? O rompimento para cima poderia gerar uma compra? Poderia. Eu trabalho com o pé um pouco atrás pela questão da média móvel de 72. Trabalho com os pezinhos um pouco atrás da média móvel de 72 porque ela costuma ser uma região de resistência, uma região de suporte ou, como eu chamo, uma região de realização. Se ela está acima do preço e eu vou comprar ela, ou seja, eu quero ganhar com a valorização dela e essa média móvel está em cima, ela é uma barreira para eu ficar atento, para que essa barreira possa ser ali um ponto de dificuldade, um ponto de desafio para o preço passar para cima dessa média. Por isso que eu prefiro operar com essa média ao meu favor. Então, nessa situação, se deixar algum candle comprador, eu não entraria. Por quê? Porque eu não gosto de operar contra essa média. Entenderam? Que aí o preço está indo em direção a essa média, ele pode bater lá e voltar. E um exemplo, se a minha meta for lá em cima, for nessa região de preço, ou seja, eu tenho essa média móvel de 72 no meio do caminho, se tornando aí um empecilho para bater a minha meta lá em cima. Tá bom? Essa é a visão que eu tenho para a Embraer no gráfico diário. E reparem, né? Ela está aqui no meio dessa congestão. Congestão, galera, que vem deixando todo o setor de shopping também. Olha só, né? O setor de shopping inteiro, BRML, tá? A gente pode olhar também outros ativos, o IGTA também. Tudo setor de shopping. Lucas, mas tem outros setores que estão mais interessantes. Tudo bem, mas a gente pegar os bancos, ó. Os bancos estão praticamente também testando essa região de preço, ó. Aqui é Bradesco. Esse aqui é o Itaú. Tá vendo? Tá aqui a região embaixo, né? Tá aqui essa região embaixo. Acaba rompendo para cima. Volto agora para testar. Não anda, né? Não está andando. Diferente do varejo, que dá uma pancadaça para cima, ó. Pega Magalô. Magalô já voltou para o topo, ó. Magalô já voltou para o topo. Beto voltou para o topo. Lame voltou para o topo. VVR voltou para o topo. Ou seja, vários ativos estão para cima, enquanto propriamente a Embraer está lá embaixo. E não só ela. O setor, se a gente olhar o IBOB, o setor está trabalhando de lado há alguns dias, trazendo e deixando alguns papéis de lado, como a gente pode ver em outros ativos. Amar, Centauro, meu, tem mais um monte. Até propriamente a Petro, ó. De lado também, tá vendo? Está aqui descansando. E é o pior cenário para a gente se operar. Mas a gente fala um pouquinho mais no vídeo Visão Semanal. Galera, só para lembrar. Esse vídeo vem hoje à noite para vocês, tá? Ali por volta. Eu acredito que às 8 horas. Que aí dá tempo de eu chegar em casa, deixar o negão e ir lá ver minha avó e depois vir aqui. Ou por volta das 8 ou por volta das 9. Ainda não tenho certeza, porque ainda não gravei esse vídeo, tá? Vou caminhar agora. Preciso tirar um tempinho, preciso dedicar um tempinho para minha família também. Já que semana passada foi uma semana bem pesada pela semana rompendo suas metas. Que, aliás, eu vou até deixar aqui para vocês o link na descrição desse vídeo. A semana rompendo suas metas. Onde você tem aí 5 aulas topzeiras. Top falando de DARF, configuração de plataforma, operar vendido. Tem também carteira de investimento. Tem também pontos de entrada no gráfico. E aqui tem uma oportunidade para você fazer parte do nosso programa educacional. Para você fazer parte exclusiva dos nossos alunos exclusivos. Para receber material exclusivo. Tá aqui. E essa oportunidade tem prazo para encerrar. E tem também vagas limitadas. Então aproveite. Que também até segunda-feira, na parte da manhã, você tem aqui um bônus de 20% para fazer parte. Então você tem replay de todas essas aulas. E também aí a decisão de tomar, fazer parte ou não da nossa comunidade. Aqui embaixo tem a planilha também que eu estou deixando aí de brinde para vocês. De presente, de bônus. Só você baixar para ter a planilha de controle que a gente observa. Beleza? Não esquece. Like, comentário para ajudar o nosso canal. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.